Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo novo no canal, hein? E então toma, primeira do dia. Sem acelerar, vou até ficar longe do guidão. Isso é louco, fi. Quem é nova tá aqui, viu? Fanzona. Ai, até cansei de subir de escada ali, correndo. Motinha tá pela, hein, rapaziada? Isso é louco. Lembrando, primeiro link da descrição é a rifa dela, mano. Pode tá ganhando essa moto aqui por apenas R$15,00, fechou? Subi a escada ali agora. Como? Acelerando. Acelerando, ó. Correndo. Ó o estilão. Carro bonito da peste. Rapaziada, meio atrasado, né? Como de costume. Lembra uma vez que eu fiz um videozão aí, quando você tá atrasado e tem uma XRE? Aquele videozão estralou. Cês gostam, né? Quando nós andamos que nem doido. Aí hoje, como eu tô meio atrasado, só que hoje vai ser diferente. Hoje nós vai de fanzinha. Será que quando você tá atrasado e tem uma fanzinha, você continua atrasado? Ó a fanzinha também, dá pra meter massa. Certo? Então acompanha no videozão aí, que não vai andar daquele jeitão que cês gostam, certo? E rapaziada, já... Oxe, ó os rocão de tá lá no meio da praça. Rapaziada, já vai se inscrevendo no canal aí, se não for inscrito, certo? Dá aquela interagida com o video que ajuda demais, mano. Cê clicar em gostei, deixar um comentário, certo? Cê não perde nem um minuto aí da sua vida e fortalece o canal demais, mano. Então rapaziada, como eu disse no início do video, o primeiro link na descrição é a rifa da moto, certo? Acessa lá, adquire seu número, que você vai poder tá levando essa motinha aqui pra casa no valor super acessível, fechou? E é isso, bora tacar a marcha, que nós estamos atrasados. Mais um dia de entreguinhas. Que Deus nos acompanhe como sempre. E é marcha, ó. O bagulho vai achando que não faz curva, filho. Aí o pé até pega no chão, cê é doido. E rapaziada, mais um bagulho que eu vou pedir pra vocês, mano. Deixa aí nos comentários um estilo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, demorou? A gente tá gravando aí, mano. Pode ser com o carro, com as motos, XE e fanzinha, tá ligado? Só comentar aí que a gente vai tentar fazer. Certo, seus loucos? Tamo junto. Marcha na boneca. Mulher, tá que eu não macho, né, nem Max? Tá que eu não macho é não, né? Tá que eu não macho é não, né? Tá que eu não acelerador, porque macho é só uma. É automática a moto. Vou pela esquerdinha aqui. E o dilata vem como? Cantando daquele jeito. Ó o radarzinho. Mano, dependendo do tanto que você passar perto do busão, eu acho que o radar não pega, tá ligado? Porque a câmera dele, só que ali tinha dos dois lados no caso. Dependendo do lado que for a câmera, você passa no vácuo do busão ali. Mas vai confiar, mas faz uma freada, né, pai? Putz, esse farol aqui não vai tá legal pra furar, hein? Vamos ter que esperar. Ó a twist. Tô de 125, né, pai? Não dá. Se tivesse pelo menos 160, nós tem que tá com alguma coisa. Oxi. Tá vindo uma 160 atrás de mim aqui, hein, mano. Toma, um pipocão na orelha. Ah, pô, isso foi forte, hein, mano. Uma 160 passou. Mano, o bagulho deu até... Tá ligado quando estoura uma bomba que você sente a pressão assim na blusa? O bagulho deu até uma pressão na blusa aqui do sapecão. Deve ter saído mó fogão da hora. Isso aí foi caprichado. Travessa na frente, não. Ah, mas esses farol fechados quebram o clima, né, pai? E o mano da twist ali vai como, filho? Para o MotoGP, ele. Só marcha, o fãzão chora, tá ligado? E o escapamento chave da peste. Mano, não entra sem dar seta, não, doido. Senão você me lasca. É, e de frente com o busão não é legal, né, pai? Valeu, cachorro. Dá aquele reduzidão para os caras verem que você está vindo. Logo o parceiro. Toma. O tempo não está legal hoje não, hein, Rafa? Acho que vai cair uma água. Olha os carros, olha os carros. A direita aqui. E você, meu filho? Decide para que lado você vai, né? O bagulho é louco. Os carros não tem de nada. O bicho até pula. Cheguei, hein? Cheguei. Rapaziada, até que com a fãzinha dá para tirar o atraso também, hein, mano? Solta com a marcha, que a bicha vai que vai. Certo, família? Finalizar mais um videozão rápido aí. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Andando nem doido. Demorou? E o pipocão, o pipocão? Motor quente, o bagulho vai que vai, filho. Certo? Se gostou, já sabe, mano. Clica em gostei, se inscreve no canal. Primeiro link é a rifa dessa moto aqui, que pode ser sua. Pode ver que a bicha está afiada. Certo? Ah, agora falhou. Demorou? Tamo junto. Até o próximo videozão. E eu fui.